Agora a gente vai mudar de pauta, passar de segurança para falar sobre educação pública, porque também tem discussão importante acontecendo em relação a isso. O impasse quanto ao reajuste dos professores da rede municipal de Terezina ainda continua. Olha só o que aconteceu, o prefeito vetou o aumento, o reajuste, mas agora a Câmara Municipal, ou seja, os vereadores, estão avaliando a decisão do prefeito. Acompanhe. O veto do prefeito ao reajuste de 20% para os professores foi lido no plenário da Câmara Municipal de Terezina com a presença da categoria, que está confiante na derrubada do veto na sessão de amanhã. Os vereadores fizeram uma emenda colocando dentro do reajuste de volta, Terezina, ao reajuste da lei federal. O prefeito infelizmente não sancionou, vetou e amanhã vai ser a votação pela derrubada desse veto. Nós entendemos que a maioria dos vereadores vai votar a favor da educação. Vereadores afirmam que o veto será derrubado com ampla maioria. Se alguém tiver coragem de votar contra os professores nessa cidade a favor de uma gestão, da forma como essa gestão está, eu acho que está redondamente enganado. Aqui esse projeto será vetado totalmente, tendo em vista inclusive também que a prefeitura não fez nenhum diálogo, seja com a categoria, seja com a Câmara Municipal, diretamente falando. Já o líder do prefeito está confiante que o veto será mantido. O prefeito doutor Pessoa concedeu um reajuste de 5,3, passando um piso para 5.969, ou seja, 1.400 reais a mais que o governo federal e 1.300 reais a mais do que o governo do estado. Então qual o motivo? O que é que justifica essa emenda? Essa emenda inviabiliza e joga a prefeitura na lei de responsabilidade fiscal. Só não foi mantido o veto porque hoje só estava programado para ser lido. A prefeitura já trabalha com a possibilidade de judicializar a questão caso o veto seja derrubado. O Palácio da Cidade argumenta que um reajuste de 20% fere a lei de responsabilidade fiscal por desequilibrar as contas públicas. A emenda que foi feita, ou ela foi maldosa ou falta de conhecimento. Porque no momento que juntou, obrigou por força da lei, o Palácio vetar tanto os 20% como os 5%. Nem mel, nem cabaça, como diz no popular. Então esse veto amanhã, ele tem que ser mantido para aqueles vereadores que querem ajudar os professores. Ao que recorra, mas nós vamos garantir aqui que essa casa legislativa derrube esse veto e exigir que o prefeito cumpra o que for aprovado amanhã, onde nós teremos também uma Assembleia da Educação Municipal. Um assunto que mobiliza de fato toda a classe. Você viu todos os professores ali acampados literalmente em frente à Câmara Municipal para pressionar também a manutenção dessa emenda que foi feita do reajuste, a proposta de um reajuste de acima de 20%, 20% em alguma coisa. A Prefeitura está propondo 5%, então a gente está vendo aí essa quebra de braços e depois saberemos qual vai ser o resultado final. E aí